E a última vez que os torcedores do São Paulo e da Chapecoense se encontraram foi na 17ª rodada do Brasileirão, no final do mês de julho. De lá pra cá, a briga para chegar no... E mais uma vez os torcedores vibraram com a atuação das equipes. A nossa equipe conversou com alguns deles antes da partida. Nos arredores da arena, a movimentação de torcedores era tranquila. Alguns agitando e chegando motivados para o jogo. Outros mostrando coragem. Ou seria uma lição de que o duelo só existe dentro das quatro linhas. Vem cá, o São Paulino infiltrado no meio da torcida organizada do Chapecoense, pode isso? Não, pode, pode porque são nossos amigos da jovem da Chapecoense, né? São nossos amigos. Alguns não são os amigos, mas aqui, ó, pra provar que é a paz aqui, bancada aqui, ó, satisfação. Jovem Chapecoense, hoje independente. É isso, amizade. Bom, então aproveitando o ensejo, qual que tem o palpite? Palpite hoje, desculpa aí, irmão. 2x1, São Paulo. E aí? 1x0, Chapecoense. O importante é sair de bem, né? Entrar e sair de bem. Isso, é a paz entre a torcida, que é uma amizade grande. Hoje é amistoso, hoje é amistoso. Importante é a amizade, que é as caradinhas. Essa permanência na torcida vai ser diferente ali, né? Com certeza. Muitos viajaram horas ou quilômetros para assistir a partida. Aqui, pai e filho vieram de Joaçaba para acompanhar o time do coração. É legal vir pra cá ver o time jogar. E essa é uma oportunidade ímpar, tem que aproveitar. Este paulista aproveitou o aniversário do sobrinho em Águas de Chapecó para acompanhar o jogo na Arena. É a quinta geração de São Paulino na família. Trouxe o filho, acabei de deixar pra entrar a primeira vez com o time. E vamos apoiar o São Paulo sempre, né? A torcida branca chegava à Arena com vários palpites. Hoje vai ser 1x0. Uns 2x0, Pachá. Eu sempre fui, antes, eu sempre era colorado. Hoje eu não quero saber de internacional. Hoje, anos pra cá, muitos anos, mas hoje em dia eu sou chapecoense só. Não tem outro time. Palmeiras era que a Chapecoense não tinha SRL, né? Daí depois esquece Palmeiras. Agora é só a Chapecoense na pele ainda. Estamos aqui toda quarta, todo domingo ou todo sábado que tem jogo, nós estamos aqui. E pra quem acha que um time de futebol não pode mudar a cabeça do torcedor, eis o testemunho de alguém que era o visitante e agora é o anfitrião. E hoje eu falo a verdade. Eu sou, eu era, na verdade, um ex-são paulino. Eu torci pro São Paulo. Mas hoje eu tô aqui pra torcer pra Chape. Não tem. É o oeste da região aqui, 130, inteiramente com a Chape. Não tem motivo nenhum pra torcer contra. Não tem motivo nenhum pra torcer contra a Chapecoense.